Aqui gente, agora chegou a hora do pulo do gato, agora chegou a hora da dica principal desse vídeo pra vocês Eu não sei nem se eu poderia estar falando isso, não sei se pode, se não pode, mas eu estou falando pela minha experiência Pelo que eu sei, essa JR Porcelanato, hoje ela é uma loja, ela abriu loja pra clientes, né, para as pessoas comprarem no varejo e tal Mas ela é o que? Uma distribuidora, ou seja, diretamente da fábrica É o único fornecedor exclusivo em Bramaco na cidade Ou seja, se vocês já acharam super barato tudo que eu já mostrei aqui até hoje Imagina agora, então, vocês indo direto naquele lugarzinho que distribui pra essas lojas que eu mostrei pra vocês Ou pelo menos pra maioria, né, dessas lojas Então vai ser com certeza mais barato ainda do que tudo isso que eu mostrei Toda essa série de vídeos aí que vocês conferiram Pelo que eu sei, gente, a fábrica em Bramaco, que é enorme, uma fábrica imensa, né, gigantesca A nível nacional, mundial, tem a Embramaco em todos os cantos do mundo, né Porque a gente vê, pode jogar no Instagram e vocês veem os pisos da Embramaco a nível mundial mesmo A fábrica, gente, eu até gravei um pouquinho pra vocês em um outro vídeo Ela é gigante, muito, muito grande e dá até um orgulho, assim, de ter uma marca, né, tão renomada aqui próximo da gente, sabe E como a cidade é pequena e tal, então a dona da Embramaco é tia do proprietário da JR Enfim, há um grau de parentesco ali, não vou entrar muito nesses detalhes Mas realmente, é o único fornecedor exclusivo na cidade da Embramaco Trabalham com outras marcas também, muito, muito barato Mas acaba sendo, assim, o forte mesmo em Embramaco, sabe Tem em todas as outras marcas, então vale a pena conferir o preço realmente Eles vendem tanto no varejo, pra gente, né, que chega lá e tal Como também no atacado E aí vai ser mais em conta ainda Então vocês imaginam, atendem os lojistas, né, a nível nacional E mais, eu descobri que eles chegaram até a exportar uma fatia, sabe Então não é somente a nível nacional Olha que potência, né Estou dando aquela dica de ouro Que outro dia eu conto pra vocês como que eu descobri isso Como que eu consegui chegar a essas informações Mas é algo, assim, que eu não sabia nem se podia falar Não podia, se podia revelar, sabe Porque realmente estou desvendando aqui a fonte, né Estou dando dicas preciosas, então por isso que eu fiquei meio assim Mas, né, como vocês conferiram em todos os outros vídeos Eu dei muitas dicas preciosas pra vocês E eu pensei, por que não revelar isso também, né Por que não ajudar mais pessoas a economizar Facilitar ainda mais a obra das pessoas Que construir já não é fácil Então no que eu puder ajudar e tiver no meu alcance Com certeza eu farei Mas calma aí Você já estava pensando em fechar esse vídeo e pronto Usar essas dicas, né Calma, gente Não é simplesmente chegar lá na loja Que vocês já vão gostar desse preço Não, não é tão simples assim Afinal de contas Eles entregam pras outras lojas Como que eles vão colocar um preço abaixo das outras Então não dá certo, né Eles não podem ser concorrentes das outras lojas Pelo contrário Eles têm que ajudar as demais lojas Porque são eles mesmos que distribuem pra elas Estou falando isso do meu ponto de vista, tá Então tem um jeito aí De vocês chegarem na loja e não comprarem pelo preço que está ali na etiqueta Porque realmente o que está ali na etiqueta não é o melhor preço Ele está igual as outras lojas Ou até um pouquinho mais caro do que as outras lojas Pelo menos pra mim Porque todas as vezes anteriores que eu fui nessa loja Eu não me interessei nos preços dela Por isso que eu falo que a gente não deve julgar pelas aparências Ou pela primeira impressão Que a gente se engana, né Tem um método de você comprar mais barato ainda Comprar no preço de distribuidora Então, gente, fica até o final Porque eu vou mostrar pra vocês como fazer Agora, se você acha que o que eu já te expliquei aqui A minha intenção de te ajudar está valendo a pena Então eu vou interromper e pedir pra você Se inscreva no canal Ativa o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos Deixa aquele like se você acha que essas informações mereceram E comente aqui embaixo a sua opinião Comente o que você achou Ou então, simplesmente a hashtag Acompanhando a Vivi Pra eu saber que você está aqui, tá bom? Me siga lá no Instagram também No Facebook E agora sim Vamos pro restante desse vídeo Vocês podem chegar lá Como cliente normal nessa JR Porcelanatos E ver os preços lá E falar Ah, mas os preços aqui não estão tão bons Ou os preços estão iguais às outras lojas Quero uma dica Vai nas outras lojas Procura o melhor preço Encontrou promoção Encontrou preço bom Aí vocês voltam nessa aqui JR Porcelanatos E pedem pra eles cobrirem o preço Porque realmente Eles cobrem oferta Porque eles distribuem Então, vou dar um exemplo Se eles entregam lá na... Não vou citar o nome de uma loja Uma loja tal Encontrei lá na oferta por, sei lá, 60 reais Vem, traz essa oferta, né, por escrito e tal Traz esse orçamento aqui Tira uma foto desse preço Prova que realmente é esse preço Traz aqui E eles cobrem pra vocês Essa JR É uma distribuidora a nível nacional Não sei se poderia passar as informações Em relação às minhas compras Realmente Eu cheguei lá nessa loja O piso que eu gostei Estava, acho que, 69,90 E aí eu fui Lá tá numa oferta 64,90 Fui numa outra loja Acho que é E encontrei o tipo B Num preço muito bom Só que era o B, né Já não era o A E aí eu fui nessa JR E eles cobriram a oferta Eu comprei o meu Tamanho grande, gente 1,20 1,20 Quando eu mostrei pra eles Que tinha uma oferta Na outra loja Eles cobriram E eu paguei 50 reais Então, acreditem se quiser Claro que tudo vai de negociação Então, de início Era 55 Foi pra 52 No final, acabamos fechando o pedido Por 50 reais O metro quadrado De uma peça, gente Um porcelanato polido De 1,20 Então, nós estamos falando de qualidade Ah, e outra coisa Que eu já estava me esquecendo De falar pra vocês Essa JR Tem os produtos Tudo à pronta entrega Por ela ser o único fornecedor exclusivo Do Grupo Embramaco É o lugar com maior estoque físico Da cidade Imagine só Vocês comprarem E já poder carregar na hora Pra trazer embora Ótimo, né Então, aqui é realmente O pulo do gato Vai em todas as lojas Pesquisem Peguem as informações Tirem foto da promoção E depois, no final Vai nessa loja aqui JR Porcelanatos Fala lá com a Ana E o Juliano O atendimento deles Excelentes São super simpáticos E aí, eles vão sim Cobrir a oferta pra vocês, gente Eu tô falando isso com certeza Tenho certeza Que eles vão cobrir A oferta pra vocês Tem o WhatsApp deles aqui Se vocês não querem perder tempo De ir lá na loja e tal Então já manda mensagem Aqui nesse WhatsApp E fala Olha, tenho tal oferta Tal marca Tal preço Consegue preço melhor? Pronto Fechou Porque eu acho assim Hoje em dia O que a gente conseguir Preço melhor, gente Nossa É uma mão na roda, né? Porque as coisas Não estão fáceis pra ninguém Nunca foram fáceis E eu falo pra vocês, gente A nossa casa inteirinha Foi construída dessa forma Não foi nada assim de A nossa casa inteira Foi negociada Foi, sabe assim Pegando ofertas Pegando promoções E aqueles achados E foi assim Que a gente conseguiu chegar Até aqui Até hoje E vai continuar sendo assim, gente Então Se vocês estiverem achando Ai, nossa Ela é riquinha Tira esse pensamento De vocês Porque não Eu vou mesmo Nas ofertas Nas promoções Eu pesquiso Eu vasculho Eu demoro Muito pra comprar Mas lá na frente Quando eu falar Comprei Pode ter certeza Que foi o melhor preço Pode ter certeza Nisso, gente Podem deixar dúvidas Aqui embaixo Nos comentários Também Porque vocês estão percebendo Que eu estou sim Tentando responder todo mundo Eu não consigo responder a todos Mas a maior parte Dos comentários Eu tenho conseguido responder Gente, eu quero estar aqui Pra ajudar vocês Tá bom? Eu ajudo vocês E vocês me ajudam Assistindo os vídeos Retribuindo esse carinho Sabe? Se inscreve aí no canal Deixa o like Deixa o comentário Ativa o sininho Espero que vocês tenham gostado E já sabem, né? Todos os dias Às 18 horas Tem vídeo novo Aqui no canal Eu estou ralando Mas eu estou conseguindo Colocar vídeos novos Todos os dias Aqui pra vocês Um beijo, meus amores E tchau, tchau Fiquem com Deus Até o vídeo de amanhã